Transcrição e Legendas Pedro Negri E agora vocês ficam com a minha vinheta. Já fazia um bom tempo que eu tava procurando um Virtual Pinball maneiro pra celular. Na verdade, eu costumo ter um jogo de slot machine e outro de Virtual Pinball instalado direto. Eu acho ótimo pra passar o tempo num ônibus. Mas então, pesquisando por jogos de Virtual Pinball e também recebendo indicações, eu acabei topando com jogos bem mais ou menos e alguns outros acima da média. Um desses jogos é Fiesta Calaca. E em especial ele me chamou a atenção porque eu acho que ele é o Virtual Pinball mais bem avaliado da Play Store. Mas será que vale tudo isso? Vamos ver! Fiesta Calaca foi desenvolvido pela Ficha, baseada em Puebla, no México. O jogo tá disponível pra Android e iOS e saiu em setembro de 2019. Ele foi dirigido por José Luis Estrada Martínez e Luis Alberto Espírito Cedeno. Eu não vou fingir que eu sabia quem eram esses caras. Eu nunca nem tinha ouvido falar da Ficha Studios. Mas além da direção, eles também trabalharam na parte mais operacional do desenvolvimento, digamos assim. Martínez, por exemplo, foi um dos programadores de Fiesta Calaca. Já Cedeno atuou na parte de design. O jogo foi desenvolvido em Unity. O meu sarrafo pra Virtual Pinball é alto. Eu joguei demais Pinball Fantasies e Pinball Illusions nos anos 90. Esses são dois jogos da série Pinball Dreams da Dice. E é a melhor série de Virtual Pinball que eu já joguei. E tem algumas coisas que se vê tanto em máquinas físicas de Pinball quanto em Virtual Pinballs que são meio que elementos-chave. Eu joguei bastante Fiesta Calaca. Conheci muito bem o Playfield, então eu acho que eu consigo falar com uma propriedade razoável. Por exemplo, bons Pinballs costumam ter várias rampas, com vários bônus diferentes e tal. Fiesta Calaca só tem duas rampas. Uma dá o loop pelo Playfield e a outra você precisa habilitar pra ganhar esse bônus da pinhata. E pra ser honesto, a rampa da pinhata é tipo um segundo caminho do loop principal. Nem é uma rampa própria. Também não tem nada que ative um modo multiball, o que é bem decepcionante. Por outro lado, o jogo tem o mini Playfield. É simples, mas tem. A física da bolinha me pareceu meio estranha. Eu não sei explicar, mas parece que ela vai muito mais longe do que eu acho que deveria quando eu bato. Talvez eles tenham deixado assim pra facilitar chegar na pinhata, sei lá. Uma coisa legal é o modo noturno. Esse é tipo um modo bônus onde tu pode perder as bolas à vontade. Batendo três vezes na calaca, tu volta pro modo normal. Esse é um Playfield que eu classificaria como básico, mas tem um mínimo de elementos pra ser divertido. Só que parte da simplicidade de Fiesta Calaca tá no Playfield ficar em tela cheia. Se eles tivessem dado um zoom e colocado o Playfield com o scroll em vertical, daria pra adicionar muitos outros detalhes. Acho que a decisão da tela cheia restringiu as possibilidades do jogo. Engraçado é que nem sempre ele foi assim. Tem um teaser de 2017 que mostra o tal do zoom que eu falei, mas sem o scroll em vertical, e sim cortando a imagem e passando pra parte superior ou inferior do Playfield. Sinceramente, se fosse pra fazer assim, foi melhor ter fixado em tela cheia mesmo. Ia ficar uma merda. Eu sei que eu tô batendo demais nesse ponto, mas porra, sabe quando tu gosta de um jogo e vê que com algumas poucas decisões aqui e ali ele ficaria muito melhor? É isso. Jogando, você vai desbloqueando bolas. Na prática, não faz diferença no gameplay. Ou é tão pouco que eu não notei. Tá mais pra perfumaria mesmo. Essa é a forma do jogo te cobrar alguma coisa pra remover as propagandas. Mas na data desse vídeo, tava custando mais de 3 reais pra desbloquear todas as bolinhas. E na moral, eu nem acho que o jogo valha tanto. Por 1 real eu compraria. E no final das contas, as propagandas não são agressivas. Tipo, ele vai te obrigar a ver uma só pra marcar o score. E sobre as missões pra pegar as bolas, elas também não são nada demais. Algumas têm a ver com atingir determinado score. Outras têm a ver com ganhar mais bolinhas vendo uma determinada quantidade de propagandas. E outras têm a ver com jogar fiesta calaca por X dias consecutivos. Nada de muito difícil de fazer. Eu, por exemplo, consegui todas as bolinhas jogando super casualmente por menos de 10 dias. Ou alguma coisa assim. Eu gosto da temática do dia dos mortos mexicano no jogo. E gosto ainda mais que ele tenha sido desenvolvido por uma empresa mexicana. O jogo é bem colorido, como tem que ser mesmo pra combinar com o tema. Mas uma coisa que eu não curti é o score embaixo. Cara, se eles não queriam fazer um backbox, o que eles deveriam ter feito, porra, pelo menos que mostrassem o score em cima. É intuitivo olhar pra pontuação acima do playfield, não abaixo. Eu gostei também dos gráficos feitos à mão. Às vezes aparece um personagem, por exemplo, na transição da noite pro dia, e dá um ar de desenho em cartolina, tá ligado? Eu gosto disso. Combina com a temática. Ficou simples e bem feito. Eu gosto também de como a ficha preencheu bem o espaço vazio que ficaria ao redor do mini playfield com essas inscrições estilo neon. As calaveritas que aparecem no topo da tela no playfield principal também são um toque maneiro. Olhando pro playfield, ele realmente é simples, e dá até um pouco a impressão de que vários espaços poderiam ter sido preenchidos com outras coisas. Mas não dá pra dizer que não é um jogo caprichado quando a gente presta atenção nos detalhes. No frigir dos ovos, eu recomendo Fiesta Calaca. Provavelmente ele é um dos melhores Virtual Pinballs que eu joguei até hoje no Android. Vale o download? Cara, se Virtual Pinball é a tua parada, vale. Mas vale 4,8 estrelas? Porra, não. Definitivamente não. O lance é que esse gênero de jogo é totalmente de nicho. Não tem tantos disponíveis. Colocando as coisas nessa escala, máximo pro melhor e mínimo pro pior, talvez até justificasse essa nota. Mas não é assim que se avalia jogos. Nenhum site que eu conheça fez review de Fiesta Calaca. E sobre a própria Ficha Studios, eu não sei nem se a empresa ainda tá ativa. O último post deles no Twitter foi exatamente no Dia dos Mortos de 2020, convidando a galera pra jogar Fiesta Calaca. Até onde eu saiba, esse foi o último jogo da Ficha Studios também. E aí, tranquilo? Eu sou o Regicon. Eu espero que você tenha curtido esse review de Fiesta Calaca. E caso você tenha gostado, eu convido você a conhecer um pouco mais do canal. Agora tá aparecendo na sua tela algum vídeo meu baseado no seu histórico de navegação no YouTube. Se for alguma coisa que te interesse, dá uma olhada aí também. E se você curtir o conteúdo geral do canal, digamos assim, aí eu convido você a se inscrever no canal. Isso me ajuda a fazer vídeos cada vez melhores. Mas pra essa semana eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.